Urgente! Justiça decide sobre soltura de flor de lis. Eita, meus nobres, será que teremos nas ruas a mulher que foi responsável por ter tirado a vida do seu próprio marido? Ou não? É o que você vai acompanhar nesse vídeo aqui, então você precisa de assistir ele até o final. Meus nobres, essa questão da soltura de flor de lis tem tudo a ver com a sua defesa, que tem argumentado... Meus nobres, toda essa situação tem a ver com a defesa de flor de lis, que vem argumentando que ela está presa previamente com um recurso pendente de julgamento. É que não foi realizado a revisão periódica de sua prisão. E os advogados dela estão alegando o excesso no prazo, já que o caso ainda aguarda na primeira instância para subir ao tribunal e permitir que as razões recursais dela sejam apresentadas. Caustando assim, meus nobres, uma demora injustificada na tramitação recursal. E também eles argumentam que não há fundamentos para a manutenção da prisão. Pois, segundo eles, não existe nenhum tipo de risco de ordem pública. É que não há elementos no processo que justifiquem a continuidade da prisão preventiva. Além dela ter comparecido em todos os processos. Mas, mas, independente do trabalho da defesa de flor de lis, gente, o desembargador Peterson Barroso Simão negou o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa da ex-deputada federal flor de lis. Então, meus amigos, até o presente momento, ela continua pagando a sua pena ali em regime fechado. Mas, hein, você já imaginou esbarrar na rua aí com flor de lis? Longe de qualquer preconceito. Porque, pra mim, é um ser humano, como qualquer outro, deve ser amado e respeitado. Mas, que é um bar, que é, né?